Mas eu quero aproveitar a presença do Abner aqui Porque enquanto eles estavam lá no Tocarte, ensaiando E quando eu viajei com o Abner pra Uberaba E me contou de um canto que ele fez Inspirado no meu coração, pela vida dele E eu pedi pra ele cantar aqui Não está no CD não, mas está lá no próximo, se Deus quiser Eu queria que você escutasse Porque é um canto que pode levar o seu coração a reacreditar Na vida de tantas pessoas que estão tão pertinho de você Vamos escutar O irmão Eliseu vem aqui com o violão Aqui Vamos sentar aqui, vai ficar bonito Vamos improvisar aqui Fala um pouquinho do canto, como é que surgiu Bom padre Surgiu naquela partilha que Que eu fiz com o senhor lá em Uberaba Depois que o senhor celebrou O santo sacrifício da missa No momento em que o senhor Elevava o cálice Com o sangue do nosso Deus Vinha muito forte no meu coração Uma inspiração que Que já tinha passado pelo meu coração Mas veio de modo em particular Em relação ao teu coração O coração de um verdadeiro amigo é como uma terra Uma terra afética O homem passa a vida dele inteira Agredindo a terra E quando ele morre Essa mesma terra Acolhe O corpo do homem E a acolhida dela é tão Concreta Que ela permite que O homem se torne pó como ela Assim como A morte era só morte até encontrar a cruz A partir do momento que ela encontrou a cruz Ela se tornou vida E pro meu coração O teu coração sacerdotal É a terra santa que recebeu as minhas misérias E transformou em vida O teu coração sacerdotal É pra minha vida Algo muito concreto Do céu Assim como eu falei pro senhor No dia que eu partilhei isso com o senhor Eu disse pro senhor que As tuas mãos me trazem o senhor E o teu olhar me traz o céu Então Essa canção é É fruto disso Teu amor cegou O olhar perdido Da maldade Teu amor cegou O olhar perdido O olhar perdido Da maldade Paralisou Os passos largos da mentira Quando a minha miséria Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida brotou Vida brotou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida brotou No teu abraço No teu abraço O peito cansado Pelos erros rasgados Voltou a bater Quando a minha miséria se encontrou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida brotou Quando a minha miséria se encontrou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida brotou O que você acha 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 que